Bem, nós vamos aproveitar aqui, nesse intervalo, ficou tão descontraído, Robinho ficou aqui cantando um sambinha, Lênin batendo um papo aqui com o Sheila, e eu fiquei pensando, como é que eu abro esse bloco? Não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar. Então, você é a prova viva disso, né Lênin? Você tem batalhado pelo samba, o samba de qualidade, o samba bom, o samba de raiz, e a gente fica muito orgulhoso desse seu trabalho. E aí eu queria, você estava falando, teve um bloco que a gente perguntou, aí fugimos, porque a conversa aqui, a gente viaja para lá, volta para cá, você falou que você ficou triste que você ia para o Rio, aí você foi, não, que agora você vai ficar em campo, falou o que houve por causa da... Por causa da divulgação do CD aos Bambas da Manice. Sim, mas e como é que conciliou agora? Como é que conciliou agora isso? Não, agora eu já estou, vou ter que... Eu vou fazer esse trabalho. Vai ficar em campo de vez? Vou ficar, vou ficar. Nós não deixamos você sair mais não. Se você quiser sair, a gente vai fechar a porteira, não deixa você passar. Ai, fecha, não deixa embora não. A gente não deixa você passar. Eu fico muito orgulhosa de ver uma pessoa que não é de campos, gostar de campos assim, porque eu amo a minha cidade. Eu também, eu também. Entendeu? E eu não sei como que as pessoas podem questionar tantas coisas em campos, comparar campos com cidades que não tem como comparar, porque você tem que comparar campos com cidades com as mesmas características, no mesmo número de habitantes, né? Você comparar campos com uma capital é muito injusto, eu fico muito satisfeita. Cada cidade tem sua realidade, né? Exatamente. Porque aqui a gente tem grandes escritores, grandes compositores. Tem uma coisa fenomenal, cumplicidades. Exatamente. Você está comprando um sapato, está em dúvida, você olha para o lado, tem um conhecido, que você pergunta, qual dos dois eu levo? Essa cumplicidade você não tem na cidade grande. E sabe que campista, nos lugares mais inusitados do Brasil, do exterior, onde você estiver, do mundo, do mundo, você encontra um campista. O Renato conta sempre, Renato Arcoador, ele sempre me conta o seguinte. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Ele estava na... O cabrudo do Lamparão lá. Ele estava na Alemanha. Ele estava na Alemanha com o grupo de Ingapura. Ele conversando, não sei que situação, daqui a pouco a pessoa que estava ao lado dele era um campista, que eles estavam conversando na Alemanha. Eu passei por uma situação na Barra da Tijuca, no mês passado, meu pneu arriou, estava num evento, terminei o evento, quando eu fui pegar o carro, foi a última a sair, a casa fechou, o pneu arriado. Eu falei, caramba, e agora? E eu tinha deixado a chave do estepe em casa. Aí, não conseguia tirar o estepe, não conseguia trocar o pneu, de madrugada na Barra, já não tinha mais ninguém, passando um casal namorando. Eu pedi, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que eu quero dizer. Mas o casal estava no seu show ou não? Não, o casal estava, ele estava namorando. Por acaso, estava ali por acaso. Lá do carro ali na praia, e estava namorando, olhando o mar, de madrugada. Aí eu vi aquele carro e falei, me ajuda, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, o carro está riado. Diz que hora da manhã? Era domingo, duas e poucas da manhã, não tinha ninguém. Nossa, coitada. Aí, o casal veio, me ajudar, ele tentando abrir, falei, senhora, busca a chave do seu estepe em casa, que é a melhor coisa que a senhora faz, a gente espera. Eu falei, eu moro em Campos dos Goitacazes, como é que eu vou pegar a chave do estepe? E eu sou campista. Olha, eu moro no Açú, acho que foi no Açú que ele falou, eu sou campista. Falei, papai do céu, que maravilha. Olha, e nas situações de ontem, você passa sempre, você comenta, fala de Campos. Ah, minha mãe é de Campos. Eu peguei um táxi no Rio e falei, Campos. Ah, minha mãe é de Campos. Meu avô é campista. Cartola, gente, Cartola, a família do Cartola, Cartola é campista, quase, né? Foi nascer no Rio, mas a família saiu daqui na barriga da mãe, nasceu lá. Então, campista você encontra em todos os lugares. E, Lene, canta mais um pouquinho pra gente, pra encantar os campistas. Antes dela cantar, eu quero saber como é que é esse casamento musical, né? E casamento de amor entre você e Renata Arpoador, que nós sabemos que é um gênio da música também, uma pessoa de uma versatilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse encontro na sua vida, como é que é a sua vida com uma pessoa que também respira música. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Renata é meu parceiro, meu amigo. Se nem tivesse, sabe, é uma parceria muito grande. E eu conheci Renata o dia que eu precisei ter uma banda em Campos, né? Aí eu fui conhecer alguns músicos, conheci Renata, e desde então a nossa parceria, a nossa amizade é tão grande que eu acho que não há casamento, não há... eu acho que nunca vai existir, não vai ter problema que vai separar e acabar com essa união, essa amizade. Essa amizade é muito grande. O que a música une, ninguém separa, né? Não sei muito bem de estar aqui, né? É uma amizade bacana, cumplicidade. Esse casamento é o mais sólido? É, esse casamento da música é o mais sólido. É, Renata é fantástico, né? Renata é... Grande talento, grande talento. Eu brinco com ele, chamo de maestro. Aí ele, maestro, ele não gosta de maestro, não. Mas ele é maravilhoso. Toca tudo. Música... A música é a essência dele. O Renato vive música desde que ele era criança. Respira a música, né? Ele respira a música. É o oxigênio, né? Ele estuda o dia inteiro. Ele toca tudo. Se ele não sabe, ele pesquisa noites e noites até ele descobrir o que é. Aquele pequeno detalhe que ele não sabia. Então, a música está na veia dele. Nas entranhas. Nas entranhas. É a essência dele. Então, ele de música, ele pode dizer que eu nunca tinha conhecido... Conheço maestros. Inclusive, ele fez a coprodução desse disco com o Hildo Hora. Esse disco nós gravamos ano passado com o maestro Hildo Hora. E eu falei para o Hildo. Hildo, o Renato já começou essa produção comigo. Eu quero que ele continue. Então, eles dois ficavam no estúdio. Poxa, eu fiquei emocionada. O Hildo é um exímio gaitista, né? Gaitista, maestro. Ele é fantástico, arranjador. E eles ficavam no estúdio trocando figurinhas assim, sabe? Com a maior facilidade. De igual para igual. De igual para igual. Então, o Renato é fantástico. Essa parceria, essa amizade nossa não vai... Tem algum show que foi mais marcante na sua vida, Lênia? Alguma que te chamou mais atenção? Qual? O lançamento do disco Meu Samba Mostra a Cara aqui, no Trianon, em 2005. Dia 5 de abril de 2005. Marcou bem isso. Marcou muito. Nossa! Eu fiz uma produção, que eu faço minhas produções, né? Foi quando a sua mãe teve um problema. Meu pai. Seu pai. É. Eu faço minhas produções. Então, até chegar a cantar, mil coisas acontecem. É um parto, né? Naquele dia, ter desfile de fantasias, né? Do Neil Cimar, antes, não foi e era. Apresentação das fantasias do Hotel Glória. Eu tava mil fazendo aquilo tudo, na hora de participação, via ser filmado, foi criado um DVD, aquilo tudo. E eu, naquela correria, na hora que eu tava passando o som, uma hora e pouca antes do show, eu recebi uma ligação no palco, dizendo, minha irmã, eu tenho uma irmã que não é muito boa na cabeça, não. Aí, ela dizia assim pra mim, Dina, eles me chamam de Dina. É que pensou que fosse só artista que fosse assim, né? Não, ela não é muito boa, não. Pra fazer um negócio desse, vocês vão entender. Ela falou assim, Dina, eu tô ligando pra te dar... Eu no palco, os músicos pararam de tocar e eu esperando. Dina, eu tô ligando pra te dar uma notícia. Olha só, papai tá morrendo. É por causa de você. Por causa de você. Papai tá morrendo, papai tá morrendo por causa de você, mas não deixa de fazer o show. Que loucura. Perdeu o clima. Papai tá morrendo por causa de mim? Que loucura. É, mas aí a banda parou, até anunciaram que não ia ter mais show, né? Que eu fiquei, fui lá pra trás, fiquei sem saber o que fazer. Aí eu fui pro Camarim, Renato começou a cancelar tudo, quando eu fiquei assim, eu falei, você não me cancela nada não, tava todo mundo lá, abertura, não sei o que. Eu acho que isso que é interessante, esse desafio é muito difícil. O show tem que continuar, como que eu vou cancelar os músicos todos, o som, equipamento de luz, técnica, filmagem, todas as fantasias do foyer, os dançarinos, bilheteira, recepcionista, o lanche, tava tudo lá. Como que eu ia cancelar aquilo? E é muito difícil isso, né? E aí, Len, como que você registrou isso? Eu chorei bastante, mas fui me controlando, aí liguei pra saber o que tinha acontecido. O papai tinha tido 18 infartos, que ele tava muito emocionado, eu entendi porquê depois que ela falou que ele tava morrendo por causa de mim, ele tava muito emocionado, mas ele já tava com problemas de coração, de saúde, né? E... Ela não se tocou. Ele tava se preparando pra vir. A forma de te dar. Ele tava se preparando pra vir assistir o show. Entendi, entendi. E infartou, foi pro hospital, entrou em coma, ela ligou e falou isso. E aí